A Polícia Civil de Arassatuba investiga a morte de uma idosa de 85 anos. Ela morava sozinha na Vila Mendonça, região central da cidade, e foi encontrada morta com sinais de violência sexual. Guilherme Leal está no plantão policial da cidade e ao vivo tem os detalhes pra gente. Guilherme, bom dia pra você. Alguém já foi preso nesse caso? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, por enquanto ninguém foi preso, viu, Marcelo? Como você disse, uma senhora de 85 anos que morava sozinha na Vila Mendonça, região central aqui da cidade. Eu conversei com um delegado que está investigando esse caso. Ele me contou que um sobrinho da vítima chegou pra fazer uma visita pra tia e encontrou já a mulher morta, né? Ele chamou os policiais militares e aí foi constatado que ela tinha sinais de violência sexual. Além disso, a mulher tinha ainda marcas no pescoço e também no peito. O que pode indicar aí que tenha havido uma briga, uma luta corporal ali naquela casa, viu, Marcelo? A polícia já está investigando esse caso. Eles já têm algumas imagens de circuitos de segurança, câmeras que ficam ali no entorno dessa residência. O corpo dessa senhora, essa idosa, foi enterrado hoje de manhã no cemitério municipal lá de Valparaíso. Ela era solteira, não tinha filhos, né? Mas, claro, a família, os irmãos querem justiça pra que esse crime seja rapidamente elucidado. Um crime que chocou a cidade toda, né? Exatamente isso. E o detalhe é o seguinte, ali na região, por ser uma região central, tem muitos prédios ali próximo ao local onde ela mora, alguns estabelecimentos comerciais, o que deve facilitar a identificação desse criminoso. de extrema crueldade contra uma idosa de 85 anos, como a gente trouxe agora na informação ao vivo do Guilherme. Obrigado, Guilherme, pelas informações aqui no SBT Interior.